Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e olha só essa conversa que eu quero ter com você. Volta às aulas no Show dos Calçados é uma lição de economia. Calçados colegiais com até 50% de desconto e o restante da loja com 20, 30, 40 e 50% de desconto em tudo. Vem aprender a economizar na Volta às Aulas do Show dos Calçados. Economizar agora é moda. Presta atenção, tênis Nex de 70 por 49 reais, tênis STG infantil de 60 por 42 reais, sapatilha STG infantil de 60 por 42 reais, tênis Fashion infantil de 50 por 30 reais, bota Star Chic infantil de 100 por 50 reais, sapatilha STG adulto de 60 por 42 reais. É o Show dos Calçados que dá uma lição de economia. Venha logo, veja e comprove. É por isso que eu digo, Show dos Calçados, quem tem preço tem tudo. 12 horas e 6 minutos, quem tem preço tem tudo e tem telespectador mandando vídeo para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp agora é o 9, põe aqui para mim o WhatsApp. Não? Não, então tá bom. 12 horas e 6 minutos, cadê o vídeo? Traz o vídeo para mim. Traz o vídeo para mim aí. Olha o vídeo de ônibus. A rampa para poder receber ali o pessoal que é cadeirante. Não funciona, o cadeirante tem que ser carregado. A empresa é Via Verde e a rampa não tá funcionando. Ninguém disse qual era o número, mas aí dá para verificar pela manutenção, né? Mais uma vez, a gente está recebendo denúncia do nosso transporte coletivo. É aquilo que eu digo para você. O transporte coletivo, ele está faltando muito pouco para entrar num colapso geral. Nós só percebemos que tem problema no transporte coletivo quando os motoristas e cobradores param. Mas esse aí que é o dia a dia dos passageiros. Na dificuldade, na agonia, graças a Deus que tem gente que se preocupa com o próximo, tem empatia, vai lá e ajuda o cadeirante. Mas o ideal era que ele não precisasse de ajuda nenhuma, tá? Esse é que era o ideal, que ele não precisasse de ajuda nenhuma. Que a rampa funcionasse. Sabe por quê? Para que ele estivesse em dignidade. Dignidade. Tá aí a denúncia do telespectador, tá na tela? Faça isso. Mande a denúncia para a gente, que a gente está aqui é para isso. Para você poder mandar a sua denúncia. Nós estamos aqui para isso. Pode ligar para mim, pede para falar comigo, pede para fazer a denúncia, que a gente está aqui é para isso. 12 horas e 6 minutos. Tem mais um vídeo de uma telespectadora, rola para mim o vídeo. Coloca para mim o vídeo ainda do dia de ontem, que foi um dia bem traumático, bem problemático para todo mundo. Um dia que trouxe aí uma grande dificuldade para quem estava nas ruas da cidade. Inclusive mostrando esse problema que todo mundo passou por causa da chuva forte de ontem. Essa telespectadora está na linha. É a Elane, vai conversar com a gente agora. Oi, Elane. Oi, Márcia. Boa tarde. Boa tarde. Você mora no Parque 10, né, Elane? Isso. Comunidade Jacarezinho. Eu moro nesse lugar. Quem mora nessa casa é minha mãe. Certo. Só que essa é aqui no Parque 10, né, na Comunidade Jacarezinho. Eles estão sofrendo muito com essas fortes chuvas que estão dando, que estão tendo esse deslizamento. Eles estão muito preocupados. Já ligaram para a Defesa Civil. Sendo que a Defesa Civil só faz falar para eles saírem da área, mas eles vão sair para onde? Porque eles não têm para onde ir. É muito fácil de achar essa solução, né, Elane? Olha, vocês têm que sair daí. Meu amigo, se eu conseguisse morar em outro lugar, eu já tinha saído daqui, meu amigo. Tu acha que eu quero morar no perigo porque eu quero? Não é assim que funciona, não. E a sua mãe que mora aí com quem mais, Elane? A minha mãe tem várias outras famílias, né, que moram nesse mesmo lugar. Tem que ter criança. Muito perigoso, muito triste. Mas sua mãe mora sozinha dentro de casa? Nenhuma autoridade não dá... A autoridade nenhuma vem olhar, ver como eles estão. Semplicemente só ligam para a Defesa Civil que poderiam nos ajudar e não nos ajudam. Semplicemente só falam para sair, semplicemente não tem para onde ir. Ok, Elane, está registrada a tua denúncia. Diretor, mais uma pauta aí. Pega aí o Shea Evena, por favor, para poder anotar direitinho a reclamação da Elane que diz que por causa das fortes chuvas que estão caindo na cidade, o local onde a mãe dela mora e outras famílias, na comunidade do Jacarezinho, no Parque das Laranjeiras, está passando por um aperreio, né, fácil não. Você está acompanhando as imagens aí do local alagado, com água até a canela. Olha aí, olha aí como é que está a situação. Obrigada, Elane, por ter ligado para a gente. Olha, não é só lá no Parque das Laranjeiras não, minha gente. Lá no São Geraldo também está passando, o pessoal está passando por um aperreio grande. Uma casa pode desabar a qualquer momento no Beco Santa Terezinha, no bairro São Geraldo. A nossa equipe esteve no local e você confere agora a denúncia com o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. Nós estamos no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, precisamente na cabeceira da ponte antiga do bairro São Jorge. E aqui é o Beco Santa Terezinha, onde nós recebemos a informação de que várias casas correm o risco de desabamento. A Defesa Civil já está aqui, nas imagens do Vinícius Modesto, nós vamos acompanhar agora a situação dos moradores aqui do Beco Santa Terezinha, tendo em vista que essas casas, elas ficam na beira do Igarapé. E nessa época de enchente, as casas correm risco de desabamento. É o que a gente vai acompanhar agora, a Defesa Civil já entrou, e a gente vai acompanhar esse trabalho da Defesa Civil. A gente pode observar que o beco é um pouco estreito. Do lado esquerdo aqui são as casas que já estão escoradas, olha só. As casas aqui já estão escoradas. Muitas casas aqui são aglomeradas, uma em cima da outra, sem nenhuma condição de moradia. E a gente pode ver, ó, que aqui tinha uma casa, olha só. Como é que os moradores aqui vivem? Eles improvisam pontes até chegar nas casas. E assim vão vivendo. Como é que é morar aqui, correndo risco de desabamento, vivendo nessa situação? Praticamente a gente está amecendo a nossa própria sorte, né? Porque tem muitos moradores aí que estão só Deus mesmo na causa, né? Mas muitas casas estão desabando aí, tem vizinho que não tem condição de comprar, né? O material, né? Para construir sua casa. Aqui está a equipe da Defesa Civil, que com certeza está alertando os moradores com relação aos perigos que eles correm de morar na beira do Igarapé. Vocês estão vendo o que aí? A gente vai ver uma casa que está com risco de desabaia. Desabaia, né? Isso. Muito trabalho para a Defesa Civil? Sim, graças a Deus, em termos, né? Porque nós estamos trabalhando. Mas, infelizmente, é uma situação que visa nós estarmos nessas áreas de risco, informando as pessoas do grau de risco que elas podem estar correndo aí nas residências. Onde é que é a casa, hein? Fica aqui no final do beco, entrando na direita. Tá certo. Bom, eu conversei com o Valchmar aqui da Defesa Civil, que está aqui a equipe dele, olha. A gente pode observar nas imagens do Vinícius Modesto, uma equipe que acordou cedo, por determinação da Prefeitura de Manaus, para vir conferir logo essa situação, antes que aconteça a tragédia. Aqui em Manaus é diferente. Em outros estados acontece a primeira tragédia, para depois prevenir. Aqui não, previne primeiro. Vamos lá. Vamos ver aqui. Onde é que é essa casa que está em risco de desabamento. Depois de quase um quilômetro, andando aqui dentro do beco, nós chegamos até a casa que está em risco de desabamento. Olha só a situação. Situação de risco, uma situação muito difícil. Parece que o proprietário não quer sair, a gente vai conversar com ele agora. Ele não quer sair. Como é que é, hein? Ele falou que você... Não, porque assim, essa casa nós estamos... A gente está... Eu quero que desmanche, né? Porque já veio a equipe da Defesa Civil, já mandou eu assinar, trouxeram o papel aqui para assinar, e agora ele encontrou o pessoal aí, disse que não quer que desmanche nada, que a casa... Eu tenho companheiro. É, meu companheiro. Só que eu assinei, porque a gente não é casado, mas eu vivo com ele, eu sei da situação, tudinho que a gente passa aí. A gente tem quatro filhos pequenos, a gente não tem nem quem ajude a gente aqui. Quanto nome? Neia. Essa casa... Neia Brilhante da Silva. Aí essa casa está para desabar em cima da gente. Ele não... E agora disse que eles vão querer... Se não desmanchar essa casa agora, eles vão querer cortar o aluguel. Eu não tenho para onde ir, porque ele disse que aluguel a gente só acha de 400, de 500. Eu não tenho condições, bem dizer. Eu estou na rua, morando na rua, bem dizer, porque eu não posso pagar ali. Ele também não quer mais pagar para morar. E aí está aí, a casa aí, do jeito que está. Qual é a casa? Aí a Defesa Civil já vê, ele não quer derrubar. Tem gente que mora do lado, está com medo de cair essa casa em cima. Vamos ver. Como é o nome do teu companheiro? É, e Delvando. E Delvando, ele está aí? Está. Vamos lá falar com o Delvando aqui. Gente, olha só. A gente pode observar nas imagens do Vinícius Modesto, de um outro ângulo, que essa situação aqui não é fácil. A situação aqui é complicada, é difícil morar aqui. Mas o povo não tem para onde ir. Olha aqui. Olha só a casa. É. Olha aqui, gente. Mostra aqui, Vinícius. Isso aí. Você não quer que desmanche, não? Não, quem vai desmanchar é eu, meu querido. Você que vai desmanchar? Eu que vou desmanchar, é. Não quer que ninguém mexa? Não, não quero que ninguém mexa. Não, ele não vai. Quem vai mexer é eu, que o dono é eu. Ele não vai desmanchar, não. Isso aí ele não desmancha, não, porque essa casa... Mas você dorme aqui? Não durmo, não. A esmola que o município, que o Estado paga, é tão pouca que não dá para a gente pagar uma casa digna para a gente morar. Não é só a casa do Delvando e da Neia que está nessa situação, não. São várias casas aqui. Nós podemos observar que tem muita casa aqui no Beco de Santa Teresinha que corre risco de desarmamento devido a enchente, devido a essa situação também. E devido a chuva também. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, não sai, não? Não sai, não. Só sai depois que indenizar a minha casa. Ou do caso contrário, eu não sai, não. Vou permanecer aqui com minhas corras aqui dentro, algumas corras aqui dentro. Eu estou dormindo fora com minhas corras lá fora, mas algumas corras estão aqui dentro. Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Doze horas e quinze minutos, um aluguel de trezentos reais, um aluguel de trezentos reais, paga o quê? Me diz aí. Que só uma conta de luz dá uns cem reais. Como é que tu consegue um lugar para tu morar, quando é, como é que tu consegue um lugar para tu morar, pagando o aluguel, água e luz? Água e luz. Porque aquele negócio de aluguel, está incluso água e luz? É gato. Não vou, não vou fazer meio tempo aqui não, viu? É gato. Se tu chega no lugar para alugar um apartamento que custa quinhentos reais, com água e luz incluso, está no gato. Porque ninguém vai pagar água e luz para ti. Se o dono do teu imóvel está dizendo que está com água e luz incluso, ele está pagando tua luz, porque um ar-condicionado, um ar-condicionado, atenção, um ar-condicionado, numa casa, num apartamento, ou no que quer que seja, já rende uma conta de pelo menos duzentos reais por mês. Duzentos reais para você usar só à noite. Fim de semana não pode usar o ar-condicionado não, tem que morrer de calor. Não pode usar. Só à noite para dormir, tem que desligar lá pelas quatro da manhã, porque tu já vai acordar mesmo seis horas, para que tu vai querer duas horas de ar-condicionado? Né? Duzentos reais. Aí dá duzentos reais. Ok. Não tem ar-condicionado, não tem dinheiro para pagar aluguel, também não vai ter dinheiro para comprar ar-condicionado. Geladeira, para poder manter os mantimentos. Quanto você acha que custa? Uma conta de luz com uma geladeira. Hã? Quinhentos reais? Quanto? Cinquenta reais? Dependendo da geladeira. Se for aquela geladeira modernosa, que já vem ali econômica e tudo. Cinquenta reais. O cara paga trezentos de aluguel, tem que arrumar mais cinquenta para pagar a conta de luz e tem que arrumar mais o dinheiro para pagar a conta de água, porque a água não é dada. Só é dada aquela água que está vazando há três meses, que o telespectador ligou aqui, que está brotando água do chão. Não é óleo de água não, tá? É água de Manaus, que está lá brotando debaixo da terra. Água que eu pago para poder tratar. Entendeu? E aí, não está certo. Esse aluguel social tem que ser revisto e as condições de dignidade para essas pessoas também devem ser revistas. Doze horas e dezessete minutos. O Emerson Santos chega agora aqui na nossa tela com um minuto oferta. Isso mesmo, Márcio. Eu estou aqui no bairro da Compensa, porque hoje tem promoções, sim, senhor. Sabe de onde? Do supermercado barateiro. A economia do seu dinheiro. Josimar, muita promoção. Muita promoção, Emerson. Bom dia para você que está ligado. Ó, muita promoção no supermercado barateiro. Avenida Oscar Borel Antiga, Avenida São Pedro. Olha só, dá uma olhada. Biscoito, creme crack, Elvis. Gente, R$ 1,99. Tem também o composto lácteo gostoso. Por apenas R$ 3,99. Olha só, cartela de ovos regional com 30. Você paga só R$ 7,99. Preço inacreditável, Emerson. Só o barateiro tem esse preço para você. Isso aí, R$ 7,99? R$ 7,99. Meu Deus, o que é isso? E são 30 ovos por aí. São 20, quase esse preço. Aqui são 30 ovos, R$ 7,99. Só o barateiro tem esse preço. E se você encontrar mais barato, pode trazer para a gente, que a gente rasga o preço e cobre o preço da concorrência. É isso aí. A loja inteira, o supermercado inteiro com muitas ofertas, promoções, novidades. Todo dia tem promoção para você. Agora é o seguinte, você que é telespectador do programa da comunidade. E você sabe se tem barateiro menor preço todos os dias? Tem cestas, sim, senhor! Se você quer ganhar essa maravilhosa cesta completíssima, que vem até suco, olha, gente, mande agora uma mensagem, um WhatsApp para o 913-8809. Está aí o número na tela. 913-8809-913-8809. São duas cestas hoje. Mande agora, que daqui a pouquinho, Márcia, eu volto para dar o resultado e nesse supermercado maravilhoso. Faz um convite para o povo. Ó, Avenida Oscar Borel, antiga Avenida São Pedro, você vai encontrar o supermercado barateiro da compensa. A gente tem muita promoção por toda a loja. Então, ó, visite, porque aqui não é barato só ser produto, não. É barato toda a loja. Ó, o açougue está lindo, com carnes de primeira. É isso aí. Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson. Domingo tem carnaval? Tem, sim, senhor. Vem para cá, Léo Meireles e a Natália. Acertei teu nome? Isso, acertou sim. Ai, que bom. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Natália? Olha, já tem gente no Facebook pedindo os ingressos que a gente está sorteando, porque além dos sorteios daqui, me dá para cá, Natália, para te ajudar. Além dos sorteios daqui, nós também estamos sorteando pares de ingressos no Instagram da TV em Tempo e no portal também. Fica ligado, no Facebook. Atenção. Jeito Moleque no domingo, bloco Me Faz Feliz. Isso, a gente, nós do Me Faz Feliz Produções, estamos organizando a festa hoje à noite é nossa, que vai acontecer agora dia 17 de fevereiro na Piscina Tropical Hotel com a atração nacional Jeito Moleque. Então, a diversão de todos os filiões de Manaus já está garantida. Além do Jeito Moleque, vai ter o Endo Pinheiro, o João Vitor Rodrigo, o Forró Ideal, o DJ Italo Rodrigues e o Vem Cá Sambar. Então, são mais de 11 horas de festa, domingão. Quem não tiver nada para fazer, cola lá com a gente no Tropical Hotel que vai ser bom demais. Começa às 4 da tarde. Isso, começa às 4 da tarde e vai até às 4 da manhã. Não, até às 3 da manhã. Ah, mas já é feriado? Segunda-feira? Não, né? Não, mas já está começando o Carnaval. Estou entendendo. Vai ter gente que vai virado para o trabalho. Vai ter gente. Tudo bom, Natália? Lembrando também que a gente vai contar com... Está ligado, pode falar. Lembrando também que a gente vai contar com o Palco 360, que todos os setores vão ser privilegiados. Nós temos dois setores, o Front Stage School, que fica ali na frente, perto do palco e o camarote stalker. Lembrando para as meninas que nós teremos um serviço de maquiagem express lá. Você vai poder colar um cílio, colar glitter lá na hora. Não precisa se preocupar com isso. Cadê o brilho que estava no teu rosto? Caiu. Caiu de colocar. Ela estava aqui, veio assim, assim, assim. Eu falei, meu Deus, será que o piercing está doendo? Não era não, eram os brilhinhos que estavam ali colados. Então você não precisa se preocupar com isso, viu meninas? Lá vai ter maquiagem express, vai ter massagem nos pés, vai ter cabelo, tudo para melhor atendê-los. Vai ser muito bom. Tudo ajeitado? Tudo ajeitadinho. Tá bom. Convida todo mundo. Os pontos de venda são AD do Amazonas Shopping, Stalker do Manoara, a Saizeiro Vieira Alves e de Capute do Monde. Os valores dos ingressos estão Front Stage School. De Capute no Monde. Isso, no Monde, no V8. Os valores dos ingressos estão R$60, o Front Stage School e o camarote virou hoje, o lote, está R$60, o camarote Talk. Está R$100. Isso, R$100, perdão. R$100. Está R$100 o camarote, R$60 o front. Eu já ia comprar por R$60, agora eu vou ter que pedir um cartão emprestado para poder comprar por R$60. R$100 o camarote. Isso. Ok, lugar no camarote, né? O camarote vai ser maravilhoso, vai ter sushi, vai ter várias coisas. Eu pago esses R$100, eu posso comer o que tiver lá, tudo? É isso? É uma tenda de sushi à parte. Vai ter lá para você comprar uma pertinho, entendeu? Eu também quero demais, eu quero pagar R$100 o camarote. Mais por um preço acessível, mais por um preço acessível. E eu quero comer o sushi do camarote por R$100. Lembrando que as maquiagens vão estar entre R$5 e R$10. Ah, maquiagem é paga, ok. Mas R$5 e R$10 é ótimo. Preço bem acessível para todo mundo poder fazer sua maquiagem, na hora e tudo mais. Tá bom, Ivan! Ivan! Ivan, tu não vale nada, Ivan! Liga agora e diga a frase, me faz feliz. Manoel me faz feliz, Marcelas Manoel, me faz feliz, é jeito moleque, me faz feliz, hoje a noite é nossa, me faz, pode dizer, me faz feliz, Léo, e me faz feliz, e me faz, olha o outro ali, de coça, vai, vai fazer teu texto, vai logo, vai, vai escrever teu texto, vai. Eu quero, Marcos. É que é, eu tô vendo, o Vitor tá aqui já pulando, o Vitor tá igual o Saci, com uma saldo operna. 12 horas e 24 minutos, liga agora pra gente, você que é telespectador do programa, vai levar, então são três pares de ingressos, liga pra gente, é o nosso telefone ou o WhatsApp, diretor? Que é pra ligar, pra participar aqui dos nossos ingressos. No telefone, 3307-3951, 3307-3952, daqui a pouco a gente traz o resultado. Não se esqueçam de correr lá no Instagram e no Facebook da TV inteira, que vai ter sorteio lá também, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado a você, Márcia, pelo espaço. Obrigada. Obrigada, Natália. Um beijo, tá? Segue aquele gravetinho ali, segue o gravetinho, e lembra pra mim ali, pega teu gravetinho ali, por favor. Vem cá, Letícia. Letícia, toda vez que eu venho aqui, tem uma novidade aqui nesse balcão. Agora tá mordida a esfirra, eu não sei o que tá acontecendo aqui, minha gente. Não sei. Vamos lá pro Nova Conquita, aqui, ó. Mordida, o pirarucu com banana. Não sei por que que tá mordida. Ai, que delícia. fazendo isso. É tu, Letícia? Não, não sei eu não. Não? Faz a promoção aqui rapidinho, que a gente vai tá com o sorteio ali do Agora Premiado. A pessoa vai ganhar o quê? O nosso combo que a gente tá vendendo são 15 esfirras e um pet de um litro e meio. A partir de... É, 29,90. Isso. E o que a gente vai sortear é esse aqui também. Hoje o sorteio vai levar esse combo, que são 15 esfirras, 5 carne, 5 frango, 5 frango, 5 mistas, mais um refrigerante e eles entregam. E esse combo... Na sua casa. Entrega na sua casa. 29,90 pra você que quer encomendar aí pra sua casa, tá bom? Não diga alô, diga. Esfirra Mania, lanche Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Vamos lá pro Nova Conquista. Lanche Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Fala alô aí, Letícia. Alô? Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. Valeu. Valeu. Nossa, é boa, Letícia. Certinho. Auditora, concorda aí? Autoriza, auditora? Concordo. Ah, concordo, autoriza. Aplausos. Aplausos. E vambora saber quem é o ganhador da semana passada. Eita, foi lá, olha lá, ganhou até fotinha. Olha a criança, meu Deus do céu, olhando ali. Tá ótimo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quem tá comendo essa desféria? Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL